Fala aí galera, beleza? Aqui é o Peter Show, sejam bem-vindos ao Bom Dia Sábado Um telejornal do Bom Dia Braça de Sábado que traz as notícias do Brasil e região, vinhetas e montagem de vinhetas Mas a gente tem 4 reportagens para exibir que vocês vão ver nos destaques do Bom Dia Sábado Fim da safra da cana pressiona e preço do etanol chega a R$ 13,49 em Ribeirão Preto e São Paulo Após a chegada do frio e neve, Santa Catarina registra a temperatura mais baixa do ano Alta no preço do queijo chama a atenção dos consumidores em São Luís no Maranhão Em tempos de streaming aumenta a venda de discos, paixão movimenta mercado no alto Tietê Tudo isso e muito mais, você vê aqui agora, no Bom Dia Sábado O seu telejornal da hora do café da manhã que está começando Bom, a gente abre essa edição do Bom Dia Sábado para trazer as 4 reportagens Mas antes de trazê-las, vamos para o rápido intervalo Depois do intervalo, vocês vão conferir as 4 reportagens que vocês vão ver depois do intervalo Fim da safra da cana pressiona e preço do etanol chega a R$ 13,49 em Ribeirão Preto e São Paulo Após a chegada do frio e neve, Santa Catarina registra a temperatura mais baixa do ano Alta no preço do queijo chama a atenção dos consumidores em São Luís no Maranhão Tempos de streaming aumenta a venda de discos de vinil, paixão movimenta mercado no alto Tietê Veja a seguir A gente está de volta Então galera, vamos com as nossas notícias agora da nossa região Fim da safra da cana pressiona e preço do etanol chega a R$ 13,49 em Ribeirão Preto e São Paulo O fim da safra da cana de açúcar em parte das usinas fez com que Depois de seguidas quedas, o preço do etanol voltasse a subir em Ribeirão Preto e São Paulo Segundo uma sondagem da IPTV afiliada da TV Globo Em Poços da Cidade, o litro já é comercializado a R$ 13,49 O levantamento aponta que o valor observado na última semana Representa uma alta de cerca de 16,7% Em relação a semana anterior, quando o combustível chegou a ser vendido por R$ 2,99 O preço do etanol nas bombas é a ponta de uma cadeia de alimentos nas indústrias produtoras Por exemplo, o litro custava R$ 2,22 há cerca de um mês Mas agora está contado a R$ 2,59 Já o núcleo Postos da Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto A Arcip informou que desta última segunda-feira, dia 10 de abril O combustível passou a ser entregue pelas distribuidoras com aumento médio de 6% Ou de R$ 0,18 a mais por litro Fernando Roca, diretor do núcleo, acredita as altas no preço do etanol A entre safra da cana de açúcar Que segundo ele, deve seguir até março ou abril do próximo ano A gente vem informando que estávamos próximos a entre safra A usina de açúcar e álcool para de produzir etanol e começa a fazer manutenção na usina É um período onde as usinas têm que regular o estoque de etanol para que não falte o produto no mercado Como a demanda de etanol continua a mesma A gente está observando uma alta um pouco mais forte no começo da entre safra Ela diz, etanol ou gasolina, como fazer a conta? A Petrobras adotou o chamado PPI Preço de Paridade de Importação Em 2016, após manter por anos os preços controlados A política anterior era uma forma de mitigar a inflação Mas a empresa registrou prejuízos com a nova medida Em momentos que o petróleo está mais caro no mercado internacional Os preços sobem no mercado interno A gasolina dos postos é uma mistura entre gasolina e etanol anidro Com visão respectiva de 73% e 27% Para o professor ainda não é impossível prever nenhum tipo de melhora Por conta da incerteza atrelada ao conflito e ausências de expectativas para alta na produção ou mudança da política Na bomba para saber qual combustível vale mais a pena O motorista deve multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7 Se o valor resultante for menor que do litro etanol É melhor abastecer com gasolina se for maior etanol A opção mais vantajosa Então, multiplique o valor do litro da gasolina por 0,7% Então, multiplique o valor do litro da gasolina por 0,7 Se o resultado for menor que o valor do litro do etanol Gasolina é a maior opção E se o resultado for maior do que o valor do litro do etanol Etanol é mais vantajoso Após a chegada da neve frio Santa Catarina registra a temperatura mais baixa do ano Veja só Um dia após a neve do ano Santa Catarina registrou a temperatura mais baixa de 2023 Nesta sexta-feira Dia 21 de abril Os termômetros marcaram 0,1 em Urupema na Serra Catarinense por volta das 3 da manhã Dados são da EPAGRI CIRAM Dados são da EPAGRI CIRAM Órgão que monitoram as condições do tempo São Joaquim na mesma região Os termômetros registraram 2,6 graus Por volta das 5 da manhã A previsão de geada e temperaturas negativas nesta sexta-feira Não deve nevar Alta no preço do queijo Chama a atenção dos consumidores em São Luís, no Maranhão O preço dos deviriados do leite e principalmente do queijo Tem chamado a atenção dos consumidores Em São Luís, no Maranhão Pois a alta acumulada ultrapassou de 11% no último ano O aumento que gera impacto em toda a cadeia produtiva Por causa do aumento do leite que derivados como o queijo Vem sofrendo alta no mercado Nos últimos 12 meses o crescimento foi mais de 11% Mais da metade desse ajuste Só agora no início do ano de 2023 Especialistas dizem que isso gera impacto em toda uma cadeia de produção Que começa pelos produtores e passa pelos revendedores O comerciante Pedro Ian tem que mudar a estratégia de compras Não só o queijo, mas de outros deviriados O comerciante Pedro Ian teve que mudar a estratégia de compras Não só o queijo, mas de outros derivados Ele diz que hoje o seu depósito A quantidade de produto é de acordo com o índice de vendas Hoje o consumidor ele opta pelos queijos Mas em conta o queijo do dia a dia Do que os queijos de receitas mais complexas Que tem o valor mais elevado A gente diminui com relações a alguns itens Para focar nos itens que mais rodam Revelou o comerciante Pedro Ian Em tempos de streaming Aumentam a venda nos discos de vinil Paixão no mercado no alto Tietê Nesta quinta-feira, dia 20 de abril É comemorado o dia do disco de vinil Muitos apostavam que o formato seria esquecido Mas um sebo, uma loja de antiguidades E banda do alto Tietê Tem lucrado com o velho LP Em tempos de música por streaming Depois da pandemia Pela primeira vez as vendas de LPS Ultrapassaram as de CDs Physical Graphic Album da banda britânica de rock Led Zeppelin Lançado pela primeira vez em 1975 É um dos vinis mais importantes Do livreiro Anderson Carvalho Nesse disco do Led Zeppelin E do Physical Graphic Chamou muita atenção Porque foi uma das primeiras bandas Que eu conheci na adolescência Nos anos 70 ida Então eu adquiri ele assim Como outros discos dele também Mas é especial Porque é um álbum duplo Poucas tiragens E era muito difícil ser encontrado Por causa do preço Dias O livreiro tem um sobo No centro de Mogi das Cruzes de São Paulo Mas não seria fácil de comprar Esse dele Faz parte da minha história E seria muito triste Desfazer dele esse momento Eu acho que vou ficar com eles Eu acho que eu vou ficar com ele Mais um pouco Mas também depende da proposta Se alguém me fizer uma proposta Boa Posso mudar de ideia Já ganhei muito com ele Já curti muito E sem dúvidas Por uma boa oferta Posso largar Conta Um disco como o do Anderson Hoje em dia Custa em torno de 500 reais Para quem gosta de LP No Cebo Tenho muitas opções Seguido o livreiro O mercado de vinis tem crescido muito Especialmente depois da pandemia A maior procura por discos de rock E MPB Uma consequência básica Porque quando saiu o CD Muitas pessoas acharam Que o vinil ia ficar esquecido Mas muito pelo contrário Ele valorizou muito Tem discos que custam O preço de uma casa Em uma loja de antiguidades Localizada na região central De Mogi das Cruzes em São Paulo Há uma variedade de álbuns São mais de 500 títulos Sucessos internacionais E nacionais Como Leandro, Leonardo Roberto, Carlos e Xuxa O disco do Bob Dylan De 1960 Custa 300 reais E é mais caro da loja O disco está intacto Os clientes não são nossos Fornecedores Vem até nós Por algum motivo Tem Por algum motivo Vem vender A gente compra Repassa Para os clientes Que tem interesse O rock É mais solicitado Na loja A gente tem lista De pedidos E quem chegar Primeiro É o que leva Explica o comerciante Isabel Ribeiro O alcance dos trabalhos Surpreendeu O próximo projeto Que deve sair ainda Esse ano A gente está compondo Ainda E a gente está Bem ansioso Diz Com os avanços Tecnológicos Fica difícil apostar Só no vinil Mas para o trio Que se conheceu Em 1991 O LP É insubstituível Com os avanços Tecnológicos Fica difícil apostar Só no vinil Mas para o trio Que se conheceu Em 1991 O LP É insubstituível Você pega na mão O disco É outra coisa Para mim Eu tenho Dessa sensação Não sei se A Não sei se É uma memória Afetiva Porque desde criança A gente tem Essa experiência Com vinil Afirma Leandro Quem gosta de vinil Diz que a qualidade Do sol é diferente Namorar em kart Ler as letras Ver as cores Com Ler as letras Ver as cores Do designer gráfico Tudo isso Para quem gosta De vinil É diferente Que colocar No streamer Não tem ainda Disso Afirma Isabel Mas então é isso Galera O Bom Dia Sábado Está ficando por aqui Estas e outras edições Vocês conferem lá Na playlist do canal É só vocês clicar Em playlists E procurar Playlist Bom Dia Sábado Apresentações É só vocês clicar nela E conferir outras edições Do jornal Beleza? Então galera Estou ficando por aqui E agradecendo Pela sua audiência E até lá Tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto